E aí clã, Sheldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Dead Cells, jogo híbrido de metroidvania com jogo de masmorra, extraordinário esse jogo, bastante viciante, e hoje a gente vai fazer mais uma área. Muito bem pessoal, hoje a gente vai fazer uma área chamada Crypto Insuportável, que na verdade é um chefe só, para isso a gente está levando aí conosco a armadilha de lobo e besta automática, mas não que isso vai ser tão simples. Vamos lá, a gente também está usando a necromancia de mutações, vamos dar uma olhada aqui, sequência, necromancia e também munição, para a gente ter mais munições. Eu acho que não é nem o caso, mas tudo bem, a gente pegou muitos pergaminhos, estamos com 2.000 de HP e vamos lá. Aqui, logo de cara, a gente tem esse banner com o tentáculo, já tinha um banner com o tentáculo na área anterior. Esqueci de mencionar, mas para chegar nessa área a gente precisa passar pelo esgoto tóxico e depois esgoto antigo. Para isso você vai precisar da runa do cipó, que eu chamo assim, não sei se é correto, e a runa do bode. Muito bem, vamos lá. O chefe é um olhão, inicialmente ele tem dois ataques, um que ele coloca uma linha vermelha e... Que vai em direção a linha, e tem um ataque também, que é um cor verde, solta uns raioszinhos. Muito bem. Quando ele chega em determinada quantidade de HP, ele começa a soltar esses tentáculos, que são um inferno. A gente está usando o molotov, bem menos, para dar uma agilizada, realmente é muito útil. No começo os tentáculos eles só... Eles são lentos, depois eles vão acelerando, na primeira fase aí que é a mais simples que eles... Na primeira fase eles só atacam por debaixo, depois eles começam a atacar lateralmente. A forma também ele vai ficando mais fraca, ele vai ficando mais forte, dá pra entender. Ele tem esse ataque também, infernal. Olha só, a matilha pegou ele. A gente já consumiu uma boa parte aí do HP dele. Sem um ataque diferenciado. Sem um ataque diferenciado. Ela está fazendo ataque lateral. Ficando bastante impossível, viu? A gente vai utilizar as armadilhas aí. Então, eu vou alçar aqui. Agora a coisa fica... Ficada. Ficou bem. Vamos ver se ele fica bem para cá. Vai usar um ataque agora terrível, muitos projéteis, não dá para desviar de tudo mais De novo, vamos lá, vamos lá amigo A gente está indo bem, confesso que por enquanto tudo vai bem A terceira fase aí com os tentáculos A gente está meio tenso porque a gente já perdeu algumas vezes para ele, é bastante difícil Nosso cara aqui perto da armadilha Não posso Conseguimos derrotá-lo Por sorte a armadilha capturou ele no ar Você tem algo no olho, derrotou o conjunto de vitos Olha, caiu um monte de dente de ouro dele Uh, foi tenso O que ele dropou? Dropou um cortador de tendões Que a gente vai vender E dropou o escudo de assalto também A gente vai vender Espada amaldiçoada Eu achei que ele dropava mais alguma coisa, viu Muito bem derrotado aí o conjuntivite É uma luta um pouco demorada A gente pegou uns itens bons para derrotar ele Eu achei o molotov essencial e a armadilha também A besta automática também ajuda Porque ela serve de alvo para os tentáculos Então ele distrai os tentáculos e você pode incendiá-los Fica mais fácil Eu achei que agora que a gente ia pegar A runa da aranha Mas estava enganado Não é aqui Talvez seja na área seguinte Está aqui o menino com os preços abusivos dele Não estou interessado nesses preços abusivos Agradar a gassade Bom, eu acho que é isso aí, pessoal Deu um trabalho danado esse chefe A gente fez as áreas aí várias vezes Até conseguir uma build boa Um set de armas, vamos dizer assim E deu tudo certo no final Fica assim, pessoal Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente está fazendo aí Dead cells completos Bioma por bioma Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade